Despertar na população a consciência ambiental e instigar iniciativas que visem a redução dos ataques ambientais ao balneário Morro dos Conventos. Este é o objetivo da ação realizada no último sábado por um grupo de mais de 50 voluntários nas dunas deste verdadeiro santuário ecológico, que vem sofrendo com ação depredatória e irresponsável da população. Homens, mulheres, jovens e até crianças se aventuraram nas areias para coletar os resíduos depositados de maneira irresponsável no local. Esta estudante sabia exatamente a importância de seu papel no mutirão da limpeza. Eu achei muito legal porque eu consegui recolher bastante lixo e eu acho que eu ajudei bastante com a comunidade. Um dia tu pode estar tomando banho na mesma praia e pode encontrar um monte de lixo, eu acho isso errado. Tem que cuidar mais porque quando a gente estava coletando a gente achou um monte de lixo, achamos até coisa que não devia achar, sabe? E acho que elas têm que parar com isso e pensar um pouquinho mais. O evento faz parte de uma das etapas para a implantação de um projeto ambiental no Morro dos Conventos. A iniciativa é de professores e alunos da Escola Padre Antônio Luiz Dias, sediada na própria comunidade. Traçamos uma proposta de criar uma unidade de conservação. E essa unidade de conservação nós passamos essas informações aos nossos alunos, passamos aos professores e também estendemos essa proposta também à comunidade. Queremos trazer os nossos alunos para ter conhecimento da importância do Morro dos Conventos, o que o Morro dos Conventos representa a nível local e a nível global. Depois de quase três horas de intenso trabalho, os 50 voluntários que participaram da iniciativa conseguiram retirar das dunas do maior cartão postal da cidade quase duas toneladas de lixo. A fama Fundação Ambiental do município de Araranguá também auxiliou na atividade. Outras ações como esta deverão ocorrer também durante a temporada de verão, informou a entidade que promete ainda apertar o cerco contra as irregularidades no Morro dos Conventos. Estamos buscando mais placas para orientar mais na questão do lixo. Vamos fazer mais campanhas, entregar sacolas, orientar o turista para que recolha o seu lixo. E preserve, só deixe aqui as pegadas. Tem uma frase que diz para só deixar aqui as pegadas, levar o seu lixo para uma lixeira ou para a sua casa, para colocar no local devido. E assim ficou pronto.